No Castelão, após cobrança de escanteio, Maurício abriu o placar para o Sampaio Correia. O empate aconteceu antes do intervalo. Depois da cobrança de falta, Léo Santos, livre, igualou para o Cruzeiro. Depois do jogo, Luxemburgo revelou. Nós tivemos duas chances, com o Claudinho e com o Thiago. E não meteu a bola. Eles tiveram duas. Uma eles não fizeram e uma eles fizeram. E aí o gol de bola parada, o Léo é muito bom na bola parada, conseguimos ali. E depois, cara, nós estamos no futebol há muito tempo. As duas equipes começaram a administrar o resultado. Podia ir para frente, mas jogava com o zagueiro, jogava com o volante, jogava para o lado do campo. Por quê? Porque o resultado avançava para 47 pontos, independente de não definir. Mas tem que cair o mundo para que possa, pela primeira vez, cair um clube com 47 pontos. E nós ainda temos um jogo contra o Náutico, que é o último jogo da temporada, que nós temos que somar pontos.